Vamos acompanhar detalhes desse caso que aconteceu na noite de ontem na zona sul da capital Terezina Esse jovem de 23 anos, que era motorista por aplicativo, ele foi assassinado, ele foi identificado por Marco Vinícius Cordeiro Silva Filho O crime aconteceu no bairro Lorival Parente, na zona sul da capital Terezina e os detalhes você vai conferir com o repórter Ivan Lima Marcos Vinícius Cordeiro Silva Filho, de 24 anos, foi assassinado na porta da casa de um amigo, após ter ido deixar ele em casa As imagens do circuito interno de uma residência registrou toda a ação Observe o momento da abordagem dos bandidos Já era madrugada de domingo, quando tudo aconteceu Veja que dois homens abordam a vítima, que ao perceber que se trata de um assalto, esboçou uma reação e foi alvejado Os bandidos fugiram com o veículo A vítima, após o crime, foi levada para o HUT de Terezina, mas morreu ao dar a entrada Ele tinha acabado de chegar em casa e encerrar um dia de trabalho, de corridas Pediu para deixar o celular carregando e foi fazer um favor para um amigo, deixando ele na porta de casa E quando ele chegou lá, foi até sem camisa, né? Para lá, porque estava tirando a roupa em casa para descansar Quando pediram esse favor para ele e ele era acostumado a atender E esse amigo morava próximo, então ele foi lá deixar o amigo Enquanto chegou lá, ocorre como muita gente já viu nas imagens Eles foram abordados por dois meliantes que estavam em uma moto E ele, de forma imprudente, né? A gente sabe que não pode reagir a assalto Ele foi caminhando em direção ao meliante que estava armado E num certo momento que ele se aproximou muito próximo desse meliante Ele foi alvejado com um tiro apenas E ele ainda foi convido para o hospital, mas quando chegou lá, infelizmente Não houve mais o que fazer e ele faleceu Ele ainda acrescentou que haverá uma manifestação pacífica A gente pede que o plano de segurança seja concluído com o botão do pânico Com acesso direto à viatura mais próxima Enfim, a gente clama por isso, secretário de segurança, mais uma vez A classe quer organizar uma manifestação pacífica Para cobrar das autoridades de segurança pública Esse pedido de atenção especial, de um plano de segurança Para os trabalhadores, por aplicativos, motoristas, entregadores Todos os dias, vítima da criminalidade O carro que foi levado pelos bandidos foi encontrado no bairro Santo Antônio Zona sul da capital piauiense O bombeiro ainda foi acionado Mas o fogo já tinha consumido todo o veículo É triste, né, Eli? Um jovem, 24 anos de idade Perder a vida dessa forma, né? Trabalhador E você viu que na imagem quase ele nem esboça a reação, né? O bandido ali, inseguro, com a arma na mão, acaba... É triste, viu, Eli? Muito triste Perdeu a vida muito jovem, né? É... Acabou... Talvez nem tivesse reagido Apenas se assustado A gente não sabe direito Mas na hora de um assalto desses, né, Matheus? O melhor é que você não tenha reação alguma Para nem assustar o bandido Ainda tem esse detalhe, né? Porque você corre risco de vida Com um susto Se ele levar E... Meu Deus Que situação, hein? Olha... Nós temos a sonora Não é, Letícia? Do delegado Bareta O delegado Bareta já comentando Sobre esse caso, né? As investigações que vão ser... Estão sendo realizadas já A gente vai acompanhar o que disse o delegado A ocorrência foi comunicada Aqui no nosso plantão De atendimento a local de crime Os policiais foram prontamente ao atendimento Por volta de duas, duas e meia da manhã Chegando lá No local O rapaz já tinha sido levado, né? Para o HUT Para os primeiros socorros Onde não resistiu Mas mesmo assim Nós fizemos todos levantamento Entrevista com pessoas Que foi apurado preliminarmente Que ele estava lá Se despedindo De um parceiro dele Amigo Que mora naquela rua Naquela casa E quando foi abordado Pelos dois meliantes No momento lá Segundo narra O companheiro O parceiro dele Teve uma pequena discussão Onde o indivíduo Efetou o disparo A altura do peito dele A investigação até o momento Aponta que de fato Foi lá atrás É, até o momento Nós estamos Caminhando para a investigação Num crime de latrocínio Do roubo seguido de morte Inclusive o carro Foi localizado ontem Queimado E aí as pessoas Olha, o carro Foi queimado Os bandidos Apagam Um vestígio Não, muito pelo contrário Um investigador Experiente Que eu não gosto De usar tirocínio Sem experiência Ele vai pegar Muitas informações Com a queima Daquele carro Se o bandido Pensou De destruir provas Às vezes Ele constrói Muitas provas Contra ele mesmo Agora Eu já estou dando Despacho aqui Para a equipe Da DH Sul Que tem à frente O delegado Danube Experiente Nesse Investigação Porque a investigação De homicídio Com a investigação Do roubo seguido de morte Ela difere até Na dinâmica Porque apesar Da pessoa perder a vida Mas o objeto Material É o patrimônio Eles queriam O patrimônio Da vítima No caso do homicídio Então Do latrocínio No caso do homicídio É diferente Portanto Nós começamos A investigação Já para eliminar E agora Vamos dar o seguimento A ela Tá aí Delegado Danúbio Dias Que é responsável Da DH Sul Que vai estar à frente Desse caso O delegado Tocou num ponto Interessante Porque os bandidos Eles achavam Que queimando o veículo Apaga algumas pistas Mas hoje A nossa perícia Ela tem aí Um equipamento Novos Modernos Que ajudam A identificar Esses vestígios Na cena do crime Pois é Mateus O crime Ele fala Por si só Os peritos Eles têm As técnicas E também Toda a tecnologia Para chegar Até Os homicidas Os assaltantes Que sempre Deixam Vestígios Sempre deixam aí Uma marca Por onde passam E olha Depois da morte Aí do Marcos Vinícius Mateus A cooperativa De trabalhadores Por aplicativo Do Piauí Tá se mobilizando Para promover Um protesto Em Teresina Segundo A pesquisa Que eles fizeram Pelo menos Três motoristas De aplicativos São assaltados Por semana Em Teresina Infelizmente A profissão De motorista De aplicativo Eles têm que lidar Mateus Com pessoas Estranhas Você atende O pedido Ali Do cliente Para a corrida E não é Um amigo Seu Não é O seu vizinho Não é Um conhecido É uma pessoa estranha Que tá querendo Uma prestação De serviço Geralmente É um cidadão É uma pessoa Bacana Que tá apenas Querendo Esse deslocamento E vai pagar Por ele Mas às vezes É um assaltante E ele não tem Como Identificar Não O Mateus Aqui é gente boa Ali é assaltante Não tem como Gente É aceitar O pedido E segurar Na mão de Deus E ir embora E às vezes Realmente Acontecem Casos Como esse Do Marcos Venisse Que paga Com a própria Vida A questão Da insegurança Que pena Uma pena Muito grande Rapaz Muito jovem Apenas 23 anos Mas Tá sendo Investigado Está em boas Mãos Os delegados Do DHPP São muito Diligentes E vão Em pouco tempo Conseguir Elucidar O crime Acabou Cometendo O crime